A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Asustaste-me! O que é que se passa aqui? Corri! Por amor de Deus! É verdade! Corri! Faleci! Não vais me explicar? Agora, o que é que se passa aqui? Ou não? O pau traiu-me! Para que é que é este sangue todo? Toma! Já não serve para nada! Nem sequer é leite! Estás maluca, Maria? Tu não sabes de que te chamo a fazer? Sangue? Eu achei que ao menos ele ia ter a dignidade de ter uma última conversa comigo! E quando chegasse aqui e me visse linda e morta, não ia aguentar de rumores se ia acabar por se atirar! Atirar? Isabel? Isabel, está em atirar! Tchau!